Música Tá gravando Tá gravando Legal, porque é melhor Assim, com capuz Olha, olha Quem tá aí? É assim, mas vai assim Ele parece, ó Tá gravando Você tá fazendo tudo errado Ah, não vou participar Pera Ah, não vou participar Pera aí, calma então, calma Vem cá então Não vou participar Não vou Eu não vou participar Com cinco, dois anos E eu vou estar com cinco e quatro Vem não, meu Pedro Vem não, João Pedro Você tá bem lá Eu não colo cogito Todo dia não, né Você sabia? Sedentário 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 Melhor que você fazendo o trem Você nem que come Cada vez em dia Não consegue fazer nada Isso não tem nada a ver, João Pedro Eu tô bem Eu tô bem Eu tô tendo pular E bater na parede Nossa senhora Ah, na cena Você não faz isso não Nossa capeta Eu vou tomar Milagre Levar a sério Agora eu fiquei puto Eu tô aqui gravando Eu tô com os doidos Vontade de arrancar a beca Oi, gente Gente, calma Pegue a câmera Olha o Heitor Como é que ele tá Olha o Heitor É porque eu não sou certo Oi, gente Tudo no som 3, 2 Continue Pode, vai 3, 2, 1 E vai O Daniel tá ali Calma Vai Olha o que eu tô tendo que fazer Estalar meus dedos na minha posição Olha o Heitor Eu tô com medo Não Ai, meu Deus Não, gente Eu não quero Pai, tenta ir Gente, eu vou de casa Ah, meu Deus Eu não quero Então pega pelos braços Me pega pelos braços Que eu vou passar Minha posição É, mas nem pelo É, mas nem pelo É, mas nem pelo Eu vou levar a câmera Já Zoom A noite Não Gente, Belodroid É, assim Olha o que eu faço Viu? Você vai andando Meu pé colou no chão Caso que esse tricolor Tô vendo Tô noito, véi Noito, você não sabe Você vai andando Você vai Faz no meu lugar Não O personagem é seu Aqui, ó Não, véi Só você fazer Isso daqui, ó Você vai andando Pula 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 E quem disse que Androide é do bem Todos os Androides são do mal Vocês que são do mal Vocês que estão se derrubando E que são do mal Pra ficar legal Vem, vamos ver Gente, eu tô medo Eu bati Nossa Fala já Já O Bial pensa que vai ser fácil acabar comigo Mas é bem difícil Ah, para Você devia estar acompanhando ele de costas É, de costas Fica tipo do lado dele e vai acompanhando ele É de costas Tá Já Bial pensa que vai ser fácil acabar com ele Meu Deus Menino É possível Como de costas? Assim Tá aqui Ô, João Pedro Deixa eu segurar esse balde Você que grava, vai Meu Deus Que brilho lerdo Ô, gente Aqui Quase que eu Deixa eu ver Você quer olhar a pracinha já Pra não atrapalhar, vai É Quase que o último telefone Foi cair dentro da água Você acredita? Do balde Tá difícil aí Então